Nesse vídeo vamos falar sobre a locação de Holiday Detector. Vamos abordar os seguintes itens. O que é o Holiday Detector? Como funciona? Quais materiais inspeciona? Tipos de equipamentos? Exemplo de aplicação, treinamento e o transporte do equipamento ou frete. O que é o Holiday Detector? É um equipamento de inspeção que serve para detectar falhas no revestimento ou tinta através de inspeção elétrica. Ele serve para medir a integridade, a qualidade de revestimentos ou tinta sobre o substrato, que pode ser metálico ou de concreto. Como funciona o Holiday Detector? Aí tem o esquema, você vê aí o equipamento, é uma unidade de alta tensão, a tira-cola no operador. Na mão direita do operador está um apalpador, que é onde ele faz a inspeção do revestimento. E lá perto dos pés dele tem o fio terra, onde ele coloca no substrato, na base, que pode ser concreto ou aço. O equipamento, ele tem a responsabilidade de detectar falhas ou defeitos nesse revestimento. Pode ser uma trinca, pode ser um furo, uma falha lá, diretamente relacionada à aplicação. E aí, o equipamento quando detecta essa falha, por impulso elétrico, ele fecha o contato entre o apalpador e o fio terra, fechando o circuito. Aí o sistema emite uma sirene, mostrando onde tem essa falha. E também sai uma faísca, porque é um equipamento elétrico. Então, o princípio dele é elétrico de funcionamento do Holiday Detector. Quais os materiais que o Holiday Detector inspeciona? São as tintas, que geralmente são usadas para pintar aço carbono, né? Que elas têm de baixa espessura, né? De tinta, tá? Então, pode ser os epóxicos, polioletano, esmaltes, etc. Tudo que é enquadrado como tinta é que tem baixa espessura. E também serve para inspecionar revestimentos, né? Que são borrachas e impermeabilizantes diversos que tem no mercado, tá? Que geralmente de alta espessura. Quais os tipos de equipamentos do Holiday Detector nós temos para alocação? São os aparelhos de 1 a 25 mil volts ou K volts, né? Que geralmente são para inspecionar tintas. E os aparelhos de 10 a 70 mil volts, tá? Que são usados para revestimentos, né? Com uma espessura maior. E aí a gente vê um exemplo de um inspetor fazendo uma inspeção, né? No caso é tinta, tá? No reservatório de aço carbono. Aí ele passa o apalpador, tá? Identifica. Aí nesse momento uma falha, né? Você vê, até dá para ver a faísca. O equipamento faz um sinal sonoro e ela anota, ali faz o apontamento dessa falha, dessa falha do revestimento ou da tinta aplicada. É simples assim. Treinamento. Treinamento. Também fornecemos treinamento para quem nunca fez o ensaio, a inspeção com o Holiday Detector. Não leva mais do que uma hora o treinamento, pode ser agendado, tá? Tranquilamente aí pela nossa empresa. Quanto ao transporte, nós indicamos as transportadoras para o frete do equipamento. O equipamento já foi locado para vários estados do Brasil. Qualquer dúvida, ficamos à disposição. Muito obrigado.